Continuando com nossas videoaulas extra, nessa falaremos sobre orientação a objetos por prototipação. É um conceito diferente da ideia de classes que nós vimos nas últimas videoaulas, e para não usar nenhuma linguagem muito obscura, vamos usar JavaScript, que é uma linguagem que roda em todos os browsers, e como nós vimos é muito fácil de rodar um código com JavaScript. A primeira coisa que nós temos que falar sobre JavaScript, que nós também já falamos na aula anterior, mas só relembrando, é que JavaScript não necessariamente tem uma ideia muito rígida sobre o que é uma classe, ou do que é um método, ou o que disso é uma propriedade. Na verdade, JavaScript tem um conceito de variáveis, e meio que o que você atribui a variável é o que define se ela é uma propriedade ou se ela é um método. Então, por exemplo, se nós tivermos uma variável chamada varA que é igual a 10, isso vai ser uma propriedade. Agora, se isso aqui for varA igual a uma função qualquer, isso obviamente será um método. Com isso, claro, vamos ver um pouco do que é um objeto em JavaScript. Esta linha aqui atribui um objeto para a variável objeto. Para quem já viu algumas outras linguagens como Python, ou como Ruby mesmo, já tem um conhecimento maior, vai ver que em Python isso se chama dicionário, e em Ruby isso se chama hash. Mas na prática mesmo, para o JavaScript, isso é um object, ou um objeto. Uma das formas de criar um objeto vazio é usando esse código aqui. Embaixo nós temos um outro, object.create, passando um null aqui. A gente vai ver mais para frente o que é esse null, mas por ora entendam que esse null vai criar um objeto vazio. Uma outra forma também de criar um objeto é atribuindo uma function para uma variável, um identificador qualquer, e depois chamando o new em cima dessa function. O que vai acontecer quando chamarmos esse new? Para isso, vamos ver o código que está aqui do lado. Aqui eu criei um objeto contador que ele recebe uma function, uma função. Esse objeto contador, ou seja, ele nada mais é do que uma função. E aqui eu usei this.próximo e this.valor para duas funções. A ideia simples é de um contador. Eu inicio esse contador com um valor qualquer, digamos assim, um ou dois, e próximo vai incrementar esse valor com inicial mais um e retornar esse valor atual. Já aqui ele retorna só o valor atual. Para vermos um exemplo, temos aqui o código de baixo. var contador, new object contador, estou iniciando ele com zero. Quando eu imprimo isso na tela, o valor, ele vai retornar zero na tela. Se eu uso próximo, ele vai imprimir um. E se eu uso o valor logo depois do próximo, um. O que aconteceu aqui? Encare que este new object contador, ele meio que criou um construtor. Como se a gente estivesse usando a orientação objeto tradicional, e esse objeto contador fosse uma classe, e o corpo disso daqui fosse um construtor. Embora a gente vai ver exatamente que não é assim que funciona. Mas se chegar mais sobre isso, a gente está pensando com classes ou protótipos. JavaScript, historicamente, e até por algumas decisões, ela não parece muito bem decidida se ela deveria usar a orientação objeto tradicional usando classe, ou se ela deveria usar a orientação objeto usando protótipo, como por exemplo a linguagem self. Então, existe a palavra reservada em JavaScript class, mas se eu tentar usar ela de qualquer maneira, ela me retorna um erro de sintaxe, e o programa nem roda. Um erro de sintaxe é esse daqui. O que significa isso? É por isso que eu estou usando uma palavra reservada, que no caso é class, de forma inesperada. Então, class é uma palavra que não pode ser usada para qualquer coisa em JavaScript, mas na prática mesmo ela não faz nada. Ao invés disso, nós usamos aquele formato que vimos antes. Definimos uma função. Essa função possui um corpo. Esse corpo pode atribuir para this ou para um outro objeto os métodos ou as propriedades que eu quero, e isso, se atribuído para uma variável ou identificador qualquer, se comporta como se fosse uma classe. É interessante deixar bem claro isso. Embora isso pareça uma classe, ele não é uma classe exatamente. É uma função, e por convenção de sintaxe, as pessoas costumam colocar esse tipo de função construtora com a primeira letra em maiúsculo. Aqui eu estou imprimindo console.log.jose.nome completo. Como eu defini isso aqui, isso daqui vai imprimir José Silva na tela. Já a parte de protótipos é também interessante, porque os objetos possuem protótipos, mas, na prática mesmo, se eu tentar logar o José.prototype, ele vai me dar undefined, ou seja, essa propriedade não está definida. Já a pessoa.prototype vai me retornar um objeto vazio. O que significa isso? Que, embora José tenha um protótipo, esse protótipo mesmo fica armazenado em pessoa, que é essa função construtora aqui. Logo, se eu quiser qualquer tipo de herança ou alguma coisa parecida, um comportamento parecido com herança, eu preciso atribuir isso à pessoa, à função construtora, e não necessariamente ao objeto. E como nós fazemos isso? Por exemplo, com esse código. Aqui eu defini uma pessoa, é um objeto vazio, e aqui eu estou adicionando nessa pessoa um nome completo, que é uma função. Logo, se a gente for pensar na orientação ao objeto tradicional, isso daqui é um método. O que faz esse método? Ele só concatena des.nome, com um espaço, com des.sobrenome. Detalhe interessante, que eu não mencionei, mas já devem ter percebido, em JavaScript, eu sempre preciso usar a palavra-chave return, para retornar algum valor de uma função. Se eu não usar return, a função não retorna nada. Para usar esse código, eu posso usar dessa forma aqui, object.create pessoa. Object.create é equivalente ao que nós fizemos aqui. Pessoa.prototype, igual a o que eu passo no parâmetro. Logo, object.create pessoa vai passar essa pessoa como protótipo desse objeto José. Tanto é que aqui a gente atribui um valor para o nome, atribui um valor para o sobrenome, e finalmente nós podemos imprimir nome completo, que vai fazer a mesma coisa que nós fizemos antes, que nós vimos antes. Vai imprimir José Silva na tela. Ok, e esse código de baixo? Esse código de baixo, ele faz a mesma coisa que esse código de cima, tanto é que esse primeiro pedaço aqui é igual a esse primeiro pedaço aqui. Mas aqui, ao invés de usar o protótipo do jeito como eu fiz com object.create, eu estou usando uma função construtora. Então, vai pessoa é uma função que recebe o nome, o sobrenome, aqui eu atribuo this nome e this sobrenome, exatamente igual eu fiz aqui, e eu estou falando que o protótipo dessa pessoa é igual a a pessoa, ou seja, essa pessoa aqui. Com isso, o método nome completo passa a fazer parte do José quando eu chamar a new pessoa. Então, quando eu chamar a new pessoa José Silva, imprimir console.log, ele vai imprimir a mesma coisa que eu tinha aqui em cima, José Silva. Parece um pouco confuso esse tipo de comportamento de JavaScript, e de fato, ele é um pouco confuso mesmo. Mas dá para fazer coisas bem interessantes com esse tipo de comportamento. Por exemplo, herança e sobreposição. Detalhe aqui que eu estou colocando herança e sobreposição entre aspas, porque na prática mesmo, em JavaScript, isso não é herança clássica. Por quê? Porque na herança clássica, eu tenho um objeto pai e um objeto filho. E o meu objeto filho, quando o método não está definido lá, ele chama o objeto pai. Na prototipação, isso funciona da mesma maneira. Agora, eu posso, além de eu apontar para um objeto pai, apontar para uma função a mais ou a menos aqui. Ou para novas propriedades no meu protótipo, e tudo bem. E ele vai ir resolvendo à medida que eu vou definindo. Então, isso poderia ser considerado de certa forma uma herança múltipla, mas também não é exatamente isso, porque não existe múltiplos objetos indo para o protótipo. O protótipo mesmo é apenas um objeto, mas eu posso adicionar mais métodos nesse protótipo. Por exemplo, usando aquilo que a gente estava vendo de espada e superespada, aqui, eu só estou copiando o código que a gente fez em escala, obviamente transpondo ele para JavaScript. Uma função construtora, novamente, para definir um objeto ou espada, e eu defini que o dano é, no resultado dessa função, eu defino um identificador dado, que ele nada mais é do que um número random, multiplicado por 6, eu pego apenas a parte inteira desse número, o que é math.floor. se eu tiver, por exemplo, um número 10.01, ele vai cortar a parte decimal e vai ficar apenas 10. Se eu tiver 9.99, ele vai cortar a parte do final e vai ficar apenas 9. Então, math.floor, simplesmente, pega a parte inteira do número. Random, funciona como uma versão de escala, gera um número de 0 até 1, mas nunca 100% 0, nunca 100% 1, multiplico por 6 para ter uma distribuição de 0 até 3, mas nunca 100% 6, somo com 1 para ter uma distribuição, de fato, de 1 até 6. E eu retorno o valor desse dado mais o bônus, exatamente igual ao código de escala. Mas aqui, eu estou adicionando também alcance, que é uma propriedade qualquer, digamos assim, o quanto que essa espada alcança, qual o tamanho dela, de 1,5. Pode ser 1,5 metros, não importa muito isso agora. No meu objeto super espada, de novo, uma função construtora aqui, mas aí que está o detalhe, eu não posso apontar uma função construtora para outra função construtora. Eu preciso criar um objeto para ser o protótipo. Então, aqui eu estou criando um objeto chamado espada. Quais são os parâmetros para essa espada? Bônus vezes 2. É exatamente igual ao código que nós vimos em escala. Porém, aqui, eu não estou falando que o super espada é um objeto que herda de espada. Eu estou falando que o super espada gera um novo objeto do tipo espada e ele, a partir desse objeto do tipo espada, cria um novo objeto a partir dele, que eu chamei aqui de super espada. E aqui, uma outra coisa interessante da prototipação do JavaScript. Eu não preciso necessariamente usar this, até porque eu não teria como passar o protótipo aqui. Então, eu estou criando um novo objeto e atribuindo os valores para ele aqui. aqui. No caso, o valor que eu atribuí é um dano, que é uma função. Logo, não é uma propriedade, é um método. E aqui, faço o mesmo código de escala anterior. Chamo o dano anterior. Detalhe interessante que eu não tenho super ou nada parecido, porque eu não tenho uma relação hierárquica mesmo. Eu tenho uma relação de prototipação. logo, eu tenho que chamar explicitamente dano da espada, que é esse objeto que criamos aqui em cima. Aí, eu adiciono aqui um dado de seis lados novamente e eu retorno o dano anterior mais esse dado que eu rodei agora. E eu retorno a super espada, que é o objeto que eu acabei de criar. Ou seja, eu posso usar aqui this e eu posso usar aqui um objeto construtor, porque eu optei por usar aqui um objeto mesmo. Porque se eu tivesse usado this.dano, eu teria que logo depois colocar aqui super espada .prototype é igual a minha nova espada. E aí, eu teria que duplicar esse código new espada bônus vezes 2 lá embaixo também. Então, para não ter essa duplicação das duas espadas, eu acabei optando por deixar tudo aqui dentro. É uma outra abordagem que funciona muito bem. E aí, para testar esse código, como é que eu faço? Só esse código daqui de baixo. Defini uma nova arma, que é uma new super espada e loguei o dano e loguei o alcance. O dano, obviamente, vai depender do que der os valores randômicos aqui. Pode ser que dê 17, pode ser que dê um outro valor. O log arma.alcance, aí que vai ser a página interessante, ele vai usar o que está no prototype. Ou seja, o que está no objeto foi passado para o protótipo, que no caso aqui vai ser sempre 1.5. Esse aqui é o conceito de herança e sobreposição aplicados, obviamente, a JavaScript, mas da forma clássica. O que é interessante de JavaScript é que JavaScript é uma linguagem bem dinâmica. E nós podemos compor mais comportamento em cima disso. Nós podemos pensar em um sistema de herança múltipla, um sistema que não usa, por exemplo, prototypes e definir métodos que fazem herança manualmente. Enfim, nós podemos inventar qualquer coisa nessa linguagem. Coisas, por exemplo, para se tentar, nesse caso aqui eu estou usando o mesmo modelo que nós usamos até agora, o nome de pessoa, atribuir o prototype de pessoa aqui, o mesmo código que a gente viu no primeiro slide. mas aqui no prototype eu estou atribuindo uma nova função chamada sigla. E essa sigla, no caso aqui, retorna a primeira letra do nome e a primeira letra do sobrenome. Então, por exemplo, aqui eu defini um novo objeto chamado José que é uma nova pessoa usando uma função construtora e eu loguei aqui a sigla do José que saiu o JS. Interessantemente, José especificamente não define um método sigla. Ele puxa do protótipo dele, mas o protótipo dele não tem nenhum objeto que veio essa sigla. Eu meio que defini em cima do objeto protótipo. Então, se a gente quisesse, por exemplo, fazer um esquema de herança múltipla era só iterar em cima de todos os métodos do primeiro objeto, iterar em cima de todos os métodos do segundo objeto e, de alguma forma, jogar tudo isso no protótipo do nosso objeto filho. E aí nós teríamos um esquema de herança múltipla. Ou então, se a gente quiser, a gente não precisa definir os métodos em cima do nosso objeto. Nós podemos definir os métodos em cima do protótipo do objeto. Ou então, ao invés do protótipo ser, por exemplo, um objeto vazio, podemos definir que o protótipo é um Array. O vetor de objetos em JavaScript tem um método push, ele tem um método pop, ele tem um método shift, por exemplo, que servem para manipulá-los. Qualquer coisa, façam os testes com esses métodos para ver como é que ele funciona. Mas nós poderíamos, por exemplo, adicionar um método que embaralha eles, um shuffle. Mas aí, ao invés de nós mudarmos todos os objetos do tipo Array, nós poderíamos pegar o Array, passar como protótipo para um outro objeto e esse outro objeto ganha esse método shuffle. Então nós não poluímos o nosso namespace global, ou seja, os objetos padrão da linguagem continuam funcionando do mesmo jeito, mas, em qualquer momento, a gente pode meio que decorar os objetos com métodos mais fáceis de lembrar ou com métodos que a gente tenha mais. Tudo isso é possível se montar com JavaScript. Inclusive, para quem tiver mais interesse, jQuery, na minha opinião, é uma biblioteca que faz isso muito bem. Ela decora, por exemplo, o DOM, que é o Document Object Model, ou seja, o browser, os objetos que vão para o browser. Ela decora eles de forma muito inteligente. Ele tem alguns selectors que servem para você achar qualquer elemento no seu browser e atribuir coisas em cima deles. Enfim, jQuery faz isso muito bem. usando apenas esse conceito de decorators. Então, quando você usa um selector para tentar achar algum objeto do browser, ele vai retornar algo que parece um array, mas, na verdade, é um objeto jQuery que nada mais é do que um array decorado. E, a partir daí, você manipula ele da forma como você quiser. Isso é o básico de prototipação em JavaScript. É algo que ainda é um objeto de estudos para muitas pessoas para ver como deixar um código mais limpo em JavaScript. Mas é interessante saber que nós temos todas essas formas de trabalhar em uma linguagem que, aparentemente, é bem simples, mas que pode se tornar bem complexa. em JavaScript. E aí,